Olá, eu sou Renata Gomes do Ateliê Escola de Moda e estou falando aqui com o grupo Viver de Costura. Você já decidiu trabalhar com costura? Já sabe que é isso que você quer? Você quer ter um empreendimento? Você quer criar um negócio para você? Você quer gerar renda para a sua família? Quer colocar dinheiro no bolso com pouco tempo? É pouco tempo que você consegue fazer isso. Basta ter uma máquina de costura, não importa se é doméstica, nova, usada, ou se é uma máquina industrial boa, uma direct drive, uma máquina eletrônica, computadorizada. Com o que você tem, por mais simples que seja, você consegue gerar renda. É só você desenvolver essa atividade. E eu estou aqui para te explicar, para te ajudar, para compartilhar a minha experiência e você conseguir desenvolver. Então, vamos colocar em prática, vamos pensar praticamente o que você deve fazer. Eu separei aqui três aspectos que eu acho que você deve pensar quando você decide trabalhar com costura. A primeira coisa é criar a sua identidade. O que você vai fazer? Qual o nome que você vai usar? Se você vai usar um nome fantasia, que é um nome qualquer, ou o seu próprio nome para identificar o seu trabalho. No meu caso, eu uso os dois, Ateliê Escola de Moda e Renata Gomes também, porque está no meu canal no YouTube, na página no Face, Ateliê Escola de Moda. Então, eu uso esses dois nomes. Eu acho que é importante você usar o seu nome, porque as pessoas hoje, elas procuram proximidade com o outro, né? Saber que aquilo ali é uma pessoa que está por detrás. Então, o nome é muito importante você usar. E qual que é a sua identidade? Vamos pensar assim, o que você pode fazer de diferente para entrar nesse mundo que é tão concorrido, né? Já existem tantas costureiras, já existem tantas marcas, tantas fábricas, tantas confecções. O que é que você pode fazer de diferente? Qual que é o seu diferencial? Vou te falar o meu exemplo. Existem vários cursos de corte e costura aqui na cidade, mas o meu é um curso individual. Eu trabalho com uma aluna por vez. E isso foi o que chamou a atenção de muitas pessoas e muitas alunas que vieram e que decidiram fazer comigo, porque acharam interessante essa coisa de ser aula individual. Então, é um exemplo. Pensa aí, o que você vai fazer? Se você vai fazer um pano de prato, o que esse pano de prato seu tem de diferente do outro? Se você vai trabalhar... Qualquer coisa que você decidir fazer, o que você pode fazer de diferente? Pensa nisso. Isso é a identidade da sua atividade. Identidade, primeira coisa. Segunda coisa. Qual que é a sua atividade? O que você vai fazer mesmo, na real? Eu faço mesmo, na real, curso. Eu ensino a pessoa a costurar. Corte e costura. Ensino gestão também. Mas o forte, o meu forte, é curso de corte e costura. Então, a minha atividade é essa. Aqui com vocês, no grupo, no YouTube, no Face, no Instagram, minha atividade é curso. Ensino corte e costura. Qual que é a sua atividade? Eu separei aqui algumas coisas que eu acho bem interessantes pra você que quer começar logo e já começar tendo um retorno. O conserto. Todo mundo precisa de um conserto. Por mais que a roupa seja bem feita, às vezes solta uma alcinha. Acontece alguma coisa e acaba precisando de uma costureira. Gente, é vida real. Me deu vontade de espirrar aqui. Alguma coisa no meu nariz. Mas, enfim. Todo mundo precisa de uma costureira em casa, né? Sempre um aperto, uma barra por fazer. Soltou um botão, ajustes, reformas, consertos. Todo mundo precisa. Então, é trabalho com certeza. Então, se você quer ter um retorno rápido, o conserto é um conserto que eu te dou de uma coisa assim, bem rápida, que você pode ter retorno. Eu separei aqui outra coisa também, que é você fazer uma roupa e vender. Que é o que a gente chama de pronta entrega. Você sabe costurar direitinho, tem bom gosto. Então, você decide fazer uma roupa e vender. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô com os tecidos que eu comprei essa semana. Acho que eu já até mostrei aqui pra vocês. Essa aqui é uma viscose, que ela custa 15 reais. Pra viscose é um preço bom, a viscose é muito boa. E essa aqui é uma cambraia de algodão. Também dá pra fazer uma blusa legal, que custou 6 reais um metro. Então, pensa. Você comprou, vou usar o preço da viscose, que foi mais cara. Comprei a viscose por 15 reais. Aí, eu vou fazer uma blusa simples. Eu tava até pesquisando aqui na internet uma blusa manga japonesa no site da Fit. 66 reais. Uma blusa lisa, sem nada. Tecido liso é até mais barato. Mas, pensa. Se você comprar uma viscose por 15 reais, faz a blusa. Blusa manga japonesa, que é uma blusa que, com prática, você vai fazer em 20 minutos. Aí, você pode vender essa blusa por 30 reais. Você já tá ganhando 15 reais em cima. É claro que o cálculo não é isso. Eu tô simplificando aqui pra vocês. Mas, tipo, gastou 15 no tecido, vende por 30 a vista. Você já ganhou 15. Já pode ir lá e comprar mais tecidos e fazer mais. Vender é uma arte, com certeza. Mas, tem os processos. Tem as coisas que você faz que você vai conseguir vender. E, imagina se você conseguir comprar um tecido até mais barato, né? Aqui na minha cidade. Se na minha cidade tem loja que vende retalho, com certeza na sua vai ter também. A gente consegue comprar retalhos mais baratos. Então, você que quer trabalhar com costura e quer... Ah, não quer lidar com o público em geral. Não quer fazer moda sob medida. Quer comprar o tecido e fazer a blusa. Tem todo um processo. Tem todas as orientações. Tudo direitinho que você tem que fazer. Mas, eu tô falando assim, por alto. Você vai comprar o tecido. Vai produzir a peça. Vai vender. Existe a forma correta de você vender. Existe a forma correta de você oferecer pras pessoas o seu produto. Você tem que pensar num conteúdo. Pensar no que você tá fazendo. Que a peça tem que ser muito bem feita. O melhor possível dentro do que você conhece. Começar com peças simples, que são mais fáceis de vender. Vender com preço mais em conta. Todo mundo... Toda mulher precisa de uma blusinha nova. Gente, eu tô falando com vocês aqui pela internet. Pra você ter um aparelho de telefone. Todo mundo tem telefone. Todo mundo tá com telefone na mão hoje em dia. Todo mundo. Às vezes a pessoa não tem o que comer, mas tem um telefone na mão. E tem internet. Pra você ter internet, tem que ter dinheiro. Então, eu acho que todo mundo tem um canal na mão muito poderoso. Que é a internet. E por aí você consegue fazer suas vendas. Mesmo aquela pessoa que não seja... Que não tenha nenhuma habilidade de venda. Ela vai conseguir através da internet. Então, eu falei das formas que você pode trabalhar com costura. Falei do conserto e falei de você fazer roupa, comprar o tecido, fazer e vender. Tem todo um processozinho. Eu tenho isso, né? Eu posso explicar isso mais pra frente no nosso curso. No curso que eu tô montando. Mas é uma coisa também que com certeza vai acontecer. Que vai dar certo. Que você vai ter um retorno rápido. Então, conserto, fazer roupa e vender. E a terceira opção que eu separei seria a costura sob medida. Que é a pessoa trazer o tecido e você cobrar pela mão de obra daquilo ali. Isso aí é um retorno rápido. Você não tem que investir nada. É só sua máquina e seu conhecimento. Então, é um retorno rápido com costura. Então, assim... Dentro dessa ideia de colocar em prática a atividade de costura, comecei falando de você escolher a sua identidade, o seu nome. Segundo lugar, tô falando da atividade. Qual atividade que você deve fazer? E dentro desse segundo lugar, qual atividade? Eu dei três sugestões. Que é costura sob medida. Consertos. E você fazer a roupa e vender. E a última coisa que eu acho que você deve observar quando você decide trabalhar com costura. É a divulgação. Você tem que divulgar. Tem que falar. Não adianta ter uma máquina de costura em casa. E ficar lá esperando as coisas chegarem. O mundo tá assim, ó. Tá tudo muito rápido. As pessoas querem as coisas, mas elas têm que ficar sabendo. Como é que elas vão ficar sabendo? Através do telefone. Eu tô falando com você pelo telefone. Por um grupo no WhatsApp. Pelo YouTube. Pelo Face. Pelo Instagram. Todo mundo tá com o telefone na mão. Então, onde você tem que fazer a divulgação? Na internet. Não adianta falar. Ah, eu sou a versa. Eu não quero lidar com o WhatsApp. Nem com o Face. Nem com o Instagram. Tem que lidar. Você quer trabalhar com isso? Eu acho que qualquer área que você queira trabalhar, você tem que acessar esses meios de comunicação. A internet é uma bênção muito grande na vida da gente. Tanto é que eu tô aqui falando com vocês. Eu não sei se você tá na sua cozinha agora arrumando. Ou se você tá numa fila de espera me escutando. Ou se você tá à noite na cama descansando e ouvindo o meu vídeo. Vendo o meu vídeo. Mas o telefone tá na mão de todo mundo. É por aí que você vai divulgar o seu trabalho. É por aí que as pessoas vão saber que você tá trabalhando com costura. E pra divulgar, você tem que fazer a coisa certa. Tá cheio de gente no mundo fazendo a coisa certa. Você vai fazer errado. Você tem que fazer certo. Fazer uma divulgação direitinha. Pensar no seu nome. Usar palavras corretas. Muita gente escreve errado. Escreve pelas metades. Isso é horrível. Se você não tem cultura suficiente pra escrever. Cultura que eu digo assim, é estudo, né? Existem recursos que você pode usar pra fazer um texto legal. No próprio aparelho de telefone tem. E você pode pedir ajuda pra alguém. Pra fazer um texto bonitinho. Pra corrigir se tiver um erro. Pra enviar pras pessoas. Tudo tem... Ó, tem facilidade pra tudo. Tem um programa que você monta um cartazinho. Tem um programa que faz um vídeo pra você. Tudo tem o jeito certo. Pra você divulgar seu negócio. Pra as pessoas ficarem sabendo. Eu tô vendo muitas pessoas comentando. Que, ah, eu não tenho trabalho. Tá ruim demais. Gente, olha. Eu vou te falar sinceramente. Eu não tenho do que reclamar. Nunca falta trabalho pra mim. Nunca falta. Porque eu faço as coisas... Eu acho que muito tranco e barranco. Já levei muito erro nas costas. Já fiz muita coisa errada. Mas hoje, eu... Depois de tantos erros. De tantos acertos. De ter procurado estudar. Pesquisar coisas. Hoje, eu posso te dizer com clareza. Eu já não faço mais nada errado. Assim, nada sem pensar. Eu já não perco o meu tempo esperando as coisas acontecerem. Eu faço as coisas acontecerem. E você pode fazer as coisas acontecerem. Na sua vida. Com a costura. Então, primeiro decida. Qual que é a sua identidade. Qual o seu nome. Qual a sua marca. Qual o seu diferencial. Segundo lugar. Decida a sua atividade. O que você vai fazer. Vai ser conserto. Vai ser costura sob medida. Você vai fazer. Vai vender. Terceiro lugar. Divulgação. Vendas. Só acontecem. Se as pessoas ficarem sabendo. Se de alguma forma. Essa sua mensagem chegar para elas. E o meio mais fácil. E mais barato. Para você divulgar. É através da internet. Ok? Então é isso. É isso que eu tenho para falar para vocês. Eu espero que tenha servido aí. Para abrir a sua mente. Porque está muito fácil. Está muito simples. Se você tem a máquina de costura. Então está tudo certo. É só começar. Que não é um bicho de sete cabeças. Não. Você tem que dar o primeiro passo. Ok? Se fez sentido para você. O que eu falei. Comenta aqui embaixo. Aqui embaixo no grupo. Ou faz um comentário aqui no YouTube. Compartilha. Curte. Segue o canal. Me segue nas redes sociais. Renata Evangelista no Face. Renata Gomex Underline no Instagram. E nos meus grupos aqui. Tá bom? Valeu pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.